Música Faltando pouco mais de uma semana, o Rio Grande do Sul ainda não atingiu a meta para vacinação contra a gripe. O apelo é para que principalmente crianças e gestantes venham aos postos de saúde. No posto Santa Marta, no centro, Luciano aproveitou que a vacina está disponível para todos os públicos e veio se vacinar. Quando foi liberado, eu já vim correndo para não perder a chance também. Eu e minha esposa, minha esposa foi semana passada, eu fui agora. Tu acha que vale a pena, realmente protege? Com certeza, realmente protege. A imunização pode ser feita em todos os postos até o dia 22. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, apenas 54% das crianças de até 5 anos e 60% das gestantes foram vacinadas. Elas estão entre os grupos prioritários que precisam da imunização. A vacina tem como principal objetivo justamente prevenir problemas maiores, pneumonia em crianças, problemas mais graves em gestantes, que é uma população de risco. Por isso que esse assunto é muito importante e a gente está fazendo realmente um chamamento para que essa população venha fazer a vacina. Crianças de até 9 anos são metade dos casos de infecções respiratórias graves causadas pelo vírus influenza. A única contraindicação para a vacina é se a pessoa está com febre. O Hospital Conceição reinaugura hoje a nova unidade da UTI neonatal. Foram 18 meses de reforma para atender as orientações da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Área ampliada e novinha, com nove leitos disponíveis. O investimento, com recursos do Ministério da Saúde, foi de 840 mil reais. A unidade é destinada aos recém-nascidos que necessitam de cuidado intermediário. A gente queria criar um ambiente que fosse mais receptivo, mais acolhedor. Que desse também um pouco uma cara de casa para esse espaço, para que as mães que permanecessem aqui com seus bebês se sentissem também mais acolhidas. Então, esse acho que é o grande diferencial dessa unidade. Mais de 30 profissionais trabalham no setor. Por mês, o Conceição realiza, em média, 300 partos.